A menina mesmo viado, olha o tanto de livro, o sofá aqui é muito antigo, a menina morreu aqui, a menina morreu aqui, a menina morreu aqui, ela morreu aqui, só que você subir aqui você sente a sensação de como é que você cair dessa escada, aquela é muito estranha, olha o jeito que ela avisa né, é estranho, já avisei em todo tipo de escada. Salve família, e aí mano, como é que você está? Suave cachorro! Levantou o cupo alto! Bom família, chegamos aqui na nossa chacra, fala aí moleque! Vamos entrar aqui ó, minha casa hein, comprei! Mas podem entrar aí cachorro? Sim! Ô seu RG, seu RG! Valeu irmão, obrigado! Tá liberado a entrada família! Quero agradecer a minha mina lá por ter emprestado a bike, a GT Sport Print, temos aí 12 parcelas sem juros! Eu ia vir de moto né? Eu ia vir de moto, mas tá tudo quebrado! Bom família, mano, falando a real pra vocês, viemos aqui hoje não achar que esses moleque achou aqui, nem sei o que que é aqui, falar a verdade. Vamos investigar aqui, os caras falaram que tem umas bombas, pá, daquele dejeitão. E mano, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, também me segue lá nas redes sociais. Lembrando também ó, que vou deixar as redes sociais dos moleque aí ó, que vem acompanhando eu. Esse mano aqui também tem um canalzinho no YouTube, vou deixar lá aqui na descrição pra vocês. Você não queria chegar em 2 mil inscritos? Eu quero mano, porque eu quero ir lá na montanha e ir lá fazer um especial, tá ligado? Bom família, vou deixar o canal dele aqui no primeiro link da descrição, dá uma forcinha pro moleque lá. Mano, lembrando, eu não sei de quem que é aqui, não sei o que que era, mas vamos investigar né cachorro, vocês estão ligados. Essa geladeira aqui é de mil quatrocentos e oitenta e seis. Olha a geladinha top, tá quase caindo aos pedaços velho. Vai derrubar o bagulho aí ó. Fecha aí, derruba, derruba outra cabeça. Quase que foi, cuzão. Quase que foi já. Aí família, aqui era o banheiro social. Fica aí dentro também. E aqui era o quarto dos caras faziam uma cuba. Aí família, aqui era o banheirinho com os caras, vestiário. Aqui acho que era o vestiário. Cara, acho que eu tenho medo, você acha? É suave cachorro. Segura uma pra mim aí cachorro. Ah, tem um papel aqui mano. Papel do cocô. Que nojo. Aí família, essa daí é aranha ó. Chega aí bancada pra entrar uma selva com aranha? Não. Música Mano, sem maldade. Ô louco, olha o tamanho dessa piscina viado. Música Olha aí velho, é pequena né? Aqui no raso já dá no meu peito. E agora, quem que vai pular esse lodo aqui? Eu já pulei. É liso? Não. Mano, aqui encobre eu família ó. Sem maldade cuzão. Aí. Ó. Mano, o bagulho é fundo cuzão. Cê é louco. Ah, moleque. Nossa, oia mano, aonde eu ia pisar viado? Música Num caixa de abeia. Olha aí família, o caixa de abeia. Vou tentar chegar o mais perto que eu conseguir. Não mano, não mexe no ferro, pelo amor de Deus. Olha aí família, o caixa de abeia. Cuidado, pelo amor de Deus. Olha aí família. Não mexe viado, não mexe no ferro, pelo amor de Deus. Só quero falar que você... O picado dela dói pra caralho. Nossa, essa abeia dói picado. Dói picado. Eu não entendi o que ele falou. Dói picado. Que que... Você é louco? Nossa, tem a bomba tudo aí cachorro. É a bomba mesmo aqui. A bomba. É? É? Eu vou descer. Tem certeza que você vai fechar esse negócio. Tem certeza que você vai fechar esse negócio. Mas não vai dar outro. Fica aqui até você dormir. Eles tem abeia. Dói picado. Tchau. Tá burra mano. E aí família. Nossa mano, tô com medo viado. Abre. Oi. Pode jogar essa tampa pra lá? Não. Aí rapaziada, tem uma churrasqueirinha aqui ó. Vou fazer uma churrasquinha. Cuidado hein Bruno. Abre. Nossa, tá cheio de abeia mesmo viado. Essa abeia pica ardido. Nem vou ali perto. Como é essa porta fechada aqui? Hã? Deixa eu caiar aqui. Hã? Eu trouxe a tampa. Eu trouxe a tampa. Ah não tem nada aí. Vamos ver esse banheiro aqui ó. Tranquilo. Vamos ver esse banheiro primeiro. Masculino família. Vamos entrar no banheiro moleque. As privadinhas. Aqui é tipo um... Um bestiário banheiro, entendeu família? Os caras parece que tá uma banheira escurrando aqui. Então. Aqui que tem troféu? É aí ó. Olha. Olha os troféuzinhos. Olha os troféuzinhos. Não tem marcação nada no troféu. Opa, tem sim. Segundo campeonato AABB. Campeão Apoio Esporte e Mania. 19 de setembro de 2003. Olha ele. Parei com você viado. Não entendi. Olha a vaca. Não é vaca. Não é nada viado. Hã? Não é vaca não. Hã? Acha a porta? Pera aí viado. Pera aí viado. Pera aí viado. Olha o bagulho. Nossa. Aí família. Tem um boi ali mano. É boi eu acho. Olha o tamanho do cupim. Ô louco viado. Ei. 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 Eu não vou chegar perto dele não. Não sou tonto. Família mano. Tem uma outra casa aqui ó. Quem que morava aqui ó Gabriel? Que você falou? Cara que era dono do clube né. Menina que morreu caindo da escada lá. Que eu golpei porra. Ah foi aqui? Não. Foi lá. Acha? Oi banheirinho velho. Cheio de piso. Nossa. Vamos correr pra entender. E se não é subir lá em cima no fogo? Não sei não é. E se cai. Não cai ó. Não cai ó. É antigo o negócio aqui. Vamos lá. A gente gosta aqui mesmo. As vacas que fica aqui né. As vacas que fica aqui né. As vacas que fica aqui né. Olha piona o tamanho da pia. Ah tem um tanquinho ó. Chorrasqueirinha. Nossa mano. É antigo hein. Rapaziada. Achei um lugar aqui. Parece que é um... Louco. Nossa que é morcego. Caralho viado. Viu lá que é morcego? Nossa. É um poço. Nossa. Nossa. Olha a fulgura. Um mesmo mano. É um caja abeia. É um caja abeia? É. É mesmo? Nossa. Deve ser mesmo. Esse foi um caja abeia grande hein. Olha aqui a continuação dele em cima aqui ó. Olha lá. É abeia mesmo ó. Olha essa abeia ali ó. Olha os morcegos aqui embaixo. Rapaziada. Olha os morcegos. Não é. Mano. É fulgo lá embaixo hein. Olha lá viado. Pular e já era. Tá fulgo. É fulgo pro bosta viado. Que céu. Não sou o trampo que não dá pra abrir isso aqui. Vai família. Vira aí mano. É louco. Iá. Bagulha fundo demais, cuzão. Rapaziada. Vai descer ali embaixo no negócio de. De bomba com os moleques. Ih. Arregou. Vai mete o louco então. Ó. Só pra vocês terem uma noção ó. Ó. Ele tava indo lá pro coisa. Tava indo pro cê viado. Tava indo pro cê viado. Cê é louco viado. Dá mó medo mano. Ficou vermelho. Parece que não gosta de vermelho. Você viu que ele ficou indo só pro cê? Não. Rapaziada. Chegamos aqui num outro ambiente. O moleque tá tirando aí a entrada. Aí que cê tá comprando o que cê falou? Ô. Vai puxa a fila então mano. Cuidado aí hein viado. Tá vindo lambione ali ó. Ai. Ai. Tropeque ainda. Olha que casinha bonita rapaz. Ah rapaziada. Os moleque falou que aqui tinha um negócio de bomba antigamente. Um negócio de santo. Ó. Cê falou que essas coisas viu Jão. Cê tá é louco. O bagulho é do andar. Eu vi uma escada. Nossa. Isso daí é da santinha hein viado. Pá. Isso daí é pra coisar o chão carai. É pra limpar o chão mano. É tipo um aspirador. É carai. É da hora. Cê tá ligado. E os caras limpa. É isso aí ó. Vira ele assim pra olhar embaixo dele. Só que tem na música do Fred Merckles. O Queen. Mano já achei duas geladeiras hoje ó. A próxima aqui ó. Aqui não tem nada não parceiro. Abre aí cachorro. Nossa a geladeira tá bonzinha mano. Quer ir embora? Vamos levar viado? Vamos. Vamos embora. Vamos embora moleque minha. Ai rapaziada colocamos a geladeira lá nas bikes né. Vai levar embora mano. Onde que ele foi? Onde que ele foi? Onde que ele foi? Fala a verdade. No vídeo do meu amigo lá. Ele falou assim. Que quando ele tava subindo a escada. Ele viu um negócio passando. E no vídeo saiu um negócio branco. Só que ele disse que viu um negócio preto. É tipo um bagulho branco com rosto ali. É mas na hora que ele gravou assim. A escada pegou passando o negócio. É. Passou. Passou entre a parede e varou assim. Não deu pra ver mais nada. Sai fora. Peguei o farolete ó. Só pra nós bater uma geral aqui. Mano tem muita coisa. Muita bagunça tá vendo ó. Vocês podem ver que é tudo coisa de criança também. É mesmo cara. Tudo bagulho de criança. Olha aqueles vidros ali viado. Aqueles vidros ali. E aqui a mulher daqui. E a criança. Ela tudo pai e varinha. É mesmo. É. Não calma aí. Calma aí. Olha aí família. Fogãozão. Mano isso aqui é muito antigo velho. Olha. Braço. Tempipá. Olha cachorro. Puta fila aí mano. Olha o teto. Tá coisando tudo ali em cima ó. Nossa. Essas flores aqui viado. Verdade. Aqui eu quero vir neguinho. Vim de noite. É mesmo. Não calma aí. Nossa. Olha que é morcego lá em cima viado. É aqui ó. Foi aqui em cima. Foi morcego. Foi morcego. Olha lá. Hã? Parece que tem uma coisa deitada ali caralho. Parece mesmo. Olha lá ó. Hã? Chega aí cachorro. Chega aí. É só morcego. Não parece que tem uma coisa deitada ali. Vamos subir lá. Vamos subir lá. Olha aqui o tanto de fita mano. Olha a boneca. Nossa viado. Foda tudo. O que? Tá brincando aqui de cima viado. Nossa viado. Caiu mesmo viado? Caiu viado. Caiu viado. Caiu daqui de cima. O que? Caiu? Caiu o sofá. Não o sofá não. O transeiro. O transeiro. Oi. O carro não caiu. Caiu. É seguro. Achei uma faca viado? Vai entrar o negócio no seu corpo aí você vim dando o facado. Hã? Mano. Olha o tanto de videocasseta aqui ó. Olha Kiko. Dança de salão. Acabei que você falou que era um negócio de bailarina mesmo viado. Olha o tanto de livro. o sofá aqui é muito antigo a menina morreu a menina morreu ela morreu aqui mano o que que é morceio que tem vizinho estão falando sobre mim aqui tem muito morcego viado não vai dar para sublimar aqui que era o quarto da criança nossa senhora né é negócio de foda dá para ver tá coloca no sol ali para ver a criança nossa criança mesmo cara aqui ó as primeiras tem duas crianças mas que louco viado e família mano é muita sujeira cara dá uma olhada é muita fita ó negócio de criança que 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 é um negócio de múmia então é algum livro não é a bíblia sagrada e que aconteceu com a menina que você falou cachorro ela caiu na escada e quebrou o pescoço ela morreu morreu aqui nessa casa é por isso que saiu daqui aí banheiro aí era o quarto dela mas para que foram embora e deixaram tudo para trás isso que eu não estou entendendo isso que eu não estou entendendo cara tá muito estranho cara não estava mais quebrado aqui no vídeo que eu fiz ah é? estava aqui, estava tudo organizado aqui ó acho que as duas irmãs é mesmo? eu acho que é as duas olha, ela era bonita hein cara olha o olho azulzinho aqui ó o que que é isso aí? algo? é ela é aqui ó é algo de pó era as filhas dela a pessoa que morava aqui é isso né caramba olha aí rapaz mesinha mano mano olha que lugar top cachorro olha o churrasqueirona com fornão tá assustado meu parceiro? olha o churrasqueirona olha aqui viado fornão mano olha tem fogãozinho dele então viado aí família sem maldade puta lugar da hora viado puta lugar bonito mano ó Bruno tem que deixar um lugar desse não? olha o do ar de choque olha não é essa geladeira aí que tem a pele abre abre os bagulhos para não ver Cachorro olha que tem comida aí ele está com fome caralho olha esse tipo de bebida estou procurando pão tem nada Cachorro? tem nada nem para salvar não hein? olha o louco para tirar dele pelo jeito o cara era São Paulino é São Paulino se eu tivesse dinheiro mesmo dinheiro eu compraria um lugar desse olha essas plantas penduradas aí penduradas viado oxê olha o vento só porque eu falei da planta olha o vento mano isso aqui dá para me levar e morrer para me plantar lá na minha casa caralho olha onde que é o parquinho família? olha o parquinho não é aqui? vamos aí bom família mano estou mostrando todo o local para vocês aqui e os moleque achou esse local falaram que é meio sinistro falei vou dar uma volta lá conhecer né mano realmente o bagulho é mil graus olha os moleque andando aí você pode ver olha a zona ela é bem no meio da mata mesmo olha esses negócios aqui ó isso aí é tubulação de oxigênio não mexe antes de Cristo antes de Cristo agora né vai descer num lugar os caras falaram que é um santuário que os caras tem bomba que tem um monte de coisa não sei o que é também eles já foram lá eu não fui mas vamos lá conhecer né moleque você está ligado que não é curioso mano olha o tamanho dessa árvore cachorro Bruno está ligado aqui por que? que nem eu falei do sério tem uns negócios aqui que pica olha a casa família mano do céu eu não tinha visto isso daqui cara mano isso daqui é sinistro velho vamos dar uma ventania olha aí família olha essa árvore olha a sensação que dá dessa arvona cara perto dessa casa sem maldade mesmo aqui eu não venho sozinho de noite mas nem a pauta eu venho aqui olha bastante pé de abuticaba aí ó aí ó aí ó vem comigo o grupo cuidado que tem cobra aqui né o saco de ar e aí a família tem uma piscininha aqui ó é piscininha ou era poço vai pisar dentro viu já afundar rapaziada que ele falou que é uma casa de bomba eles falaram que vieram aqui e já acharam as par de bomba já cuidado esse negócio se ele pegar o selo e mata essa planta é uma planta carnívoro lá do amazonas ela tem é um cipó que veio antes de cristo ele faz a tecnologia avançada do seu corpo usufruir dentro do espinho cuidado corre pera né passar aqui eu já volto com a gravação dois mil anos depois que é traque você cavar o chão você vai achar B4 acho é viado nossa família olha Olha aqui que é track mano, olha aí rapa, nossa olha aqui os pavios, o que é, aquele santo negócio de rei, esqueci o nome de ser santo agora, é verdade mesmo mano, olha aqui é track aqui viu? Ah viu, é São Pedro, São Pedro, é essa fita mesmo, olha aí rapaziada, o que é track mano, dá uma olhada no que está pisando aqui ó, o que é track, esse daí não pega mais? Acho que moeu né, olha esses aqui ó, olha a bomba aí mano, B2 isso daí ó, caralho cuidado, olha o que tá de caixinha do lado da outra, vou pegar assim ó, para vocês virem olha aí, olha aí cachorro, eu vi mano, já pensou se fosse tudo ouro, você não ia levar uma para acender depois lá para nós ver, será que não está, como que se diz, está tudo úmido mano, é úmido, pegou umidade, mas não pega fogo, não pega mano, algumas pega sim mano, ela acende mas não estou, é, já tentou já, é mesmo? É mesmo? Aham, quando aí pegou, roubou o Asparta, vamos ver o que que é. Você entende esses negócios aí? Entendo, isso daqui eu estudei né, acudado, a geonomia e qualidade infantil, resultado líquido, isso daqui é, é onde os caras marcavam a atualização deles e demonstração de resultado do período, ó aqui foi, nossa 92 viado, 1992, eu nasci em 92, eu não estava nem na barriga da minha mãe, antes de Cristo viado, antes de Cristo família. Bom família, vocês viram que realmente tinha mesmo a fábrica de bomba aqui e infelizmente abandonaram tudo, lugar bonito, curti demais, e aí família, acabou? Olha esse lugar como é que chegou mano, mano, sem maldade velho, até arrepia. Olha aqui cuzão, o que que você ia fazer? Olha o parquinho aí viu, antes de Cristo. Viu, olha esse parquinho aí viu, olha aí família, olha essa arvona atrás, olha o ambiente mano, o bagulho de filme mesmo cara, se você vem de noite aqui esse negócio começa a balançar sozinho? Apesar que uma vez que eu vim aqui ficou balançando, tem no meu vídeo ainda mano. Aí vocês quer ver a balança balançando, vai lá no vídeo dele, Gabriel Yt. Pô rapaziada, já deixamos a firma lá de bomba pra trás, os moleques que conhecem, os moleques que me trouxeram, você sabe alguma história aqui, sem ser a menina que morreu, alguma coisa sem levar de bomba? Ah mano, só sei que aqui é uma mulher, ela tem até Facebook, mas eu esqueci o que é no Facebook dela, porque ela tinha, ela morava aqui, não sei quanto tempo que morava, ela foi, daí aqui eu... Eu não entendi o que ele falou. O que eu fico mais encabulado é que deixaram tudo pra trás né, a cama, fogão, geladeira, as coisas, as crianças, entendeu, deixaram tudo pra trás. Tem coisa importante, coisa antiga. Entendeu? É isso que... Que ainda tem utilidade, como aquele negocinho que nós viu lá né. Aquele... E os moleque vieram primeiro que eu aqui já, ele mesmo, o Eduardo, falou que tinha um monte de bomba, é isso Eduardo? Mudeu uns par, tinha uma montada aí mano. É que já passou bastante tempo, então a turma vem, pega, chove, entendeu? E aí fica úmido. Tá bem abandonado. Mas mano, lugar sinistro, nossa, curti, sem maldade. Pô família, então é isso mano, tamo indo embora aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mano, conhecemos todo lugar aí. E é isso mano, fica com Deus, tamo junto. Quer mandar um abraço pra alguém? Não. E é isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mano. Na dúvida, faça o que te faz feliz, demorou. E é isso mano, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.